Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World Tô aqui com o pai das meninas superpoderosas, não parece? O doutor lá Pra pegar o que eu acredito que seja Vamos ver Aqui tem um head break É, o que eu acredito que seja O último head break aqui E agora só faltam dois na parte 3 do jogo O último head break então De Lost World, não, de Jurassic World aqui Pra você se localizar, eu tô aqui, ó Em Jurassic World, nesse azulzinho Nessa localidade aqui que tem a calçada oeste A gente entra pra ver o T-Rex E essa bola aí, tchau Joga a bola aí Vamos entrar aqui Vamos descer aqui Sempre uma tensão danada isso aqui Meu detector já tá apontando ali, ó Eu preciso ir lá em cima, lá Pra pegar esse head break Vamos ver como é que faz Cara, eu tô muito feliz que a série já tá chegando já nos finalmentes, assim Já passamos da metade do jogo, meu Putz, deu muito trabalho essa série Mas tá sendo bastante recompensador Isso é muito legal, velho Deixa eu ver Pra pegar esse head break Eu não sei se eu tenho que quebrar aqui Tá, vamos trazer aqui o... Oh, meu Deus Mas como é que eu venho aqui com... Ah, eu já sei Eu já sei Eu venho aqui, eu tenho que chamar o Barry Com aquela arma de choque dele E atirar aqui, né Porque foi aqui que mostrou quando eu fui descer Primeira coisa, então, eu vou fazer isso Boa, Rex Original rei da selva Ganhei um bloco de ouro aí Só por ter feito isso Parabéns Parabéns Beleza, T-Rex Não me mate Quando eu for perto de você, por favor Ô, querido Agora eu perdi... Ah, deu certo Caraca, que da hora Vamos quebrar esse âmbar aqui Ganhei um bloco de ouro aqui sem querer Não era essa a minha intenção Enfim, agora eu posso abrir aqui Eu posso quebrar aqui Simplesmente Vamos ver Se eu quebrar aqui Tem uma equação aqui de matemática É que eu não quero pegar os blocos de ouro Antes da hora, né E se eu puxar aqui Aí eu consigo subir É isso que eu queria Deixa eu ver com o senhor DNA Que ele pula mais alto Tá, por enquanto tudo bem Use um personagem feminino Se você não tiver o senhor DNA Que ele consegue pular mais alto Beleza, tô chegando Tô chegando Tô chegando, cuzão Aê, moleque Pronto Esse foi o Red Brick aqui O último do Jurassic World Ainda tem mais dois, né Coletar peças fantasmas Ah, isso é bem maneiro também Vou mostrar como é que ativa Pra quem não sabe Pra quem já sabe Um abraço, hein Até o próximo vídeo Vamos lá Bom A gente tem que vir aqui Entrar ali no prédio Pra gente comprar o Red Brick Antes de mais nada, né Depois eu vou mostrar o que ele faz É bem legal Entrei aqui Venho pras esquerdas Onde tem esse painel No painel eu vou achar aqui O meu Red Brick Desejado Construção rápida Falta dois, ó Falta esse aqui Eu já peguei agora Falta um, dois Boa Puta, que da hora Colete peças fantasmas Custa cem mil E é É bom É bom É excelente É mais ou menos Tá bom Construção rápida Detector de âmbar Puta, esse detector de âmbar Não tem nem como mostrar mais Porque eu já peguei Os âmbars todos Tá, ó Comprei, né Agora eu venho aqui Vem em extras E vou ativar Colete peças fantasmas Ligado, certo? Beleza Não tem nenhuma peça fantasma Por aqui Mas se eu marcar Vamos marcar alguma coisa Bem longe Ah, precisa ser bem longe Vai Só pra A gente ver Vou marcar aqui Pronto Corrida do ponto de controle Definir como Destino Definir Ele vai fazer pra mim Tá vendo? Uma trilha de moedas Vou desligar Aqui Primeiro O normal é assim As peças fantasmas Eu não consigo coletar Inclusive se eu voltar pra trás Ó Ela volta Tá vendo? Não consigo Ela não conta ponto pra mim Agora se eu ativar aqui O head brick Eu passo A poder coletar Essas peças Né? Aí, ó Vou passar em uma aqui E ela vale um dinheirinho Deixa eu ver quanto é que vale Exatamente Vou até desligar aqui Os meus Multiplicadores Que eu fiquei agora com dúvida Deve valer bem Pera aí Invencibilidade liga E o atração de peças Desliga Pronto Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro Nossa Você é louco, tio Vale mil cada uma? Mil 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 É Cada uma dessa verdinha vale mil Então vamos ativar de novo aqui os Os bagulho aqui Atraidor de peças Tá Os multiplicadores também Porque dinheiro nunca é demais, gente Entenda Aprenda essa lição de vida Dinheiro nunca é demais Se você tiver dinheiro demais Você pode doar pra alguém Então Não tem como ser demais Olha aqui Cada uma que eu peço Cada uma que eu pego Ganha um milhão de dinheiros Puta que da hora Que louco tio Ó Dá pra pegar muito dinheiro Esse é o head brick de coletar peças fantasmas Obrigado aos inscritos Se você não é inscrito Tá perdendo Só vou falar isso aí Dá uma olhada lá no canal E vê se você tá perdendo Ou não tá perdendo Valeu Até o próximo vídeo Deixa eu ver aqui Faltam três blocos Três blocos de ouro Três blocos de ouro E eu sei até onde eles estão Mas Vou ficar na moral No próximo vídeo Então não sai daí Valeu